Escola! 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 Eu já fiz isso. Fico apreensoso assim ó, ou apreensivo. Ai caralho! Ai caralho! 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 Concentra! Concentra! Ih! Já vi! Já vi! É Ghost! É Ghost! Certeza! Parece que eu morro, só não morri porque o cara tava de... Mano! Só vem Ghost! Não é Ghost! É BOT! Para! E os Ghost não são BOT! Pelo amor de Deus, pô! Me respeita! O maluco me viu ali. Ah! A mira X8, ela é muito boa, porra! Você viu? Por isso que eu matava tanto! Caralho! A mira X8 é muito boa! Caralho! Tô com a mira X8 aqui também! Os dois malucos nem clicou, véi! Aí já vi um cara! Você vai vir aqui pro Rio, Rastad? Na final do CBLOL? Como? Vai vir pro Rio na final do CBLOL? Eu não sei! Acho que sim! Você tá onde? No Brasil ou na Argentina? No Brasil! Vai casar também? Igual eu? Casar, casar? É! Fazer um filho então! Faz logo com uma criança, porra! Você acha um mini Rastadinho? Porra! Isso é muito bom! Fala tu! Tem coisa melhor, mano! Já tem o trabalho! Tá trabalhando! Tá certo! Tá estabilizado! Pensa no positivo! No futuro ele faz live no seu lugar! Você abre a live e deixa ele continuando! Né? Vou sair com a mamãe! Mano, o Wi-Fi tá caindo cada vez que eu entro no jogo! Não é possível, cara! Não é possível ser tão ruim assim no Wi-Fi! La repudíssima madre! Carrega um segundo e sai! Desgraçado filho de uma raparega! Parece que tem um hacker me trolando, velho! Hijo de mini puta! Viva, viva, viva! Viva, viva! Ah, X8 é muito bom! Um carro no de paz, mano! Que desgraçado! Toma! Ah! Jogou! Oh! Oh! My! Pox! Eu dei uma balita, mano, no cara! Um carro no de paz, mano! Um carro no de paz, mano! Um mini Rastadito! Fala! Papai, papai, papai! Esse mundo do caralho! Tô pronto! Opa! Vai morrer atropelado esse aqui! Não é bot não! Pum! Oh! Manito! Que isso! Se fode aí, maluco! Tô passando o carro por cima dos caras! Skip tá com cabelo branco! É! Devo tá! Cabelo branco no meu... Ai, ai, ai! Caralho, maluco é! Vamos! Caralho, fodeu um do... Ué, mas eu tô no solo! Galera, eu vou pro planeiro rapidão e já vou... Ué, ué! Tô em choque! Tô em choque! Esse é o Imbolt! Imbolt! Imbolt do... P.U.B.G. Caralho, Tade! Opa! Para tu! Sabe que o médico falou que eu tenho que dar pro meu filho comer? Quando ele nascer? Que? Sabe o que é isso? Não. É uma comida de bebê, porra. Ah, é mesmo? Cheia de vitamina, é, porra. Não dá comida, não. Matei, matei. Olha o carro, o carro, o carro. Vou te juntar esse maluco. Ah, desceu. Vou jogar só pro jogo, galera. Tá puto, tá puto. Parada estranha da porra, do nada assim. Valeu, Vini Games! Puxou e morreu! Caralho, Vini Games! Vini Games, tá jogando o que sabe, irmãozinho. Muitos tirem o que é bot, mas é Vini Games o nome dele, irmão. Que nome é você, Tina, colocou lá no teu filho, que eu não lembro. O nome dele vai ser Thiago mesmo, Thiago Skip. Thiago Skip? É. E pra gente ter quantos? Ah, só esse, sei lá. Solado, maluco. Nossa, mano, tem um bot ali no trono que fica tirando o comando da porra, mano. Valeu, Pablinho. Se falar que Pablinho é bot também, porra, estão sabendo colocar o nome dos bot, hein, mano. Pablinho é foda, hein. Pablinho é nome de gosto. Tá na minha ou na sua live, esse Pablinho aí, ô? Será? Já matei outro. David96. Valeu, David. Fogou o que sabe. Aquilo lá é player. Caralho, aquilo lá não é bot não. O maluco me acertou de muito longe, mano. Solado? Mas que headshot, Marcos! Mas que headshot, Marcos! Quem quer que vá na panela no último? Quem quer que vá na panela no último? Caralho, o maluco tá me mirando lá, ó. Cravadíssimo. Caralho, tá me mirando. Matou, matou, ficou de lado, morreu pro cara de lado. Vou dar mole pra esse cara não, esse maluco é bom. O maluco matou o cara lá longe. Não é bot não. Caralho, puxou? Ah, essa é o merda. Metendo o louco? Eita, caralho. Eita, caralho. Ah, nem fudendo. Eita, caralho. Eita, caralho. Agora você vai tomar. Porra, caralho, mano. Que sujo, véi. Metiu o louco? Não! Caralho, nem fudendo. Desmulta, não dá pra desmultar, mano. Nem fudendo, nem fudendo. O cara puxou a faca. Eu fui na faca, mano. Caralho. Disse que o maluco era bom, porra. Caralho, fiz 12 kills nessa, mano.